ZOMBI APOCALYPSE Fala ai galera, pera esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de Sex Plane 11 acho que esse é o vídeo número 34 mas bom eu irei fazer um ponto saindo de Curitiba para cacerinho para Florianópolis com o Embraer pelo 100 a força aérea brasileira então bora lá pronto então bora lá galera GENERATORS OFF Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, trim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Ah, e o recado que eu tenho atrás, galera? Eu Dallas过 para o frio brasileiro e dejawantes. Slides virtual Airlines, tá? Que é uma companhia aérea virtual Que é o website virtual Eu consigo sair, tá? Então é isso Falou e fui